Índia Ateliê Arte É Borne. Olha, gente, hoje eu vou ensinar pra vocês essa toquinha aqui, ó, na cor rosinha, tá? Tem outras, ó, outros modelos, tá bom? De pontos diferentes, mas hoje eu vou ensinar essa daqui, tá? Vamos aos materiais. Eu vou precisar de uma linha, essa é uma linha de algodão, é um amigurumi, ela tá aqui no saquinho pra não sujar, certo? Essa é a linha amigurumi que eu tô aproveitando, que eu tinha algumas. Uma tesoura, uma cola pra arremate, né? Aqui é o marcador, pra gente, se for parar em algum momento, não perder o que você marcar alguma coisa, e uma agulha. Dessa vez aqui eu vou usar a 3.0, tá? Vamos iniciar com o anel mágico, ó, como é que eu faço, gente. Eu giro assim, certo? Coloco por dentro, e ó, aqui já deu uma laçada. 2, 3, que é a altura do meu ponto alto, e aqui, dentro desse anel mágico, eu vou colocar 12 pontos altos, tá? Vou colocar aqui, e volto já. Voltei aqui com 11 pontos pra dar uma dica que eu faço, ó, aí eu puxo, tem 11 pontinhos, o 12, ó como é que eu faço. Dou a laçada, pego aqui, puxo a perninha pra frente, ó, depois eu puxo ela pra trás, aqui, e já vou arrematando, ó. Viram aqui, que eu arrematei? Aí, a ponta lá de baixo já tá aqui em cima, aí eu já começo a arrematar ela junto com os outros, a próxima carreira. Aí, na segunda carreira, ó, um pontinho baixíssimo, ó, fechei. A próxima carreira, eu subo, eu posso subir assim também, arrematando ele, ó, um, dois, três. Aí, não precisa arrematar no final, eu prefiro assim. E cada, em cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos, já fiz três correntinhas, corresponde ao meu primeiro ponto baixo, eu vou arrematando assim, ó, gente. É o meu jeito de arrematar, que é diferente, ó. Aí, próximo ponto, um ponto alto, ó, um ponto alto. Aí, eu puxo essa laçadinha daqui, vou fazendo assim, ó. Agora, puxo pra trás. No mesmo ponto de base, faço mais um ponto. Aqui, nós já temos quatro. Eu vou fazer dois pontos altos em cada ponto de base e volto, já. Voltando aqui, ó, no meu último ponto. Encontro um, dois, três. No finalzinho, ó, vou arrematar. Vou fechar a carreira, ó. Na primeira, eu tinha doze. Aqui, eu tenho vinte e quatro. Então, aqui, eu subo três, ó. Um, dois, três. Que é a altura do meu primeiro ponto alto. Venho aqui, corresponde a esse ponto. Aí, eu venho no próximo e faço dois pontos altos. É o meu jeito de fazer, viu, gente? Cada um arruma o seu. Técnica, a gente ensina, mas cada um arruma o seu jeitinho. Certo? Aí, aqui, eu tenho um ponto alto, um aumento. Então, vai ser todo assim, ó. Um ponto alto. No próximo ponto de base, um aumento. Um ponto alto. Um ponto alto. E um aumento. Certo? Vou fazer essa carreira aqui e volto com vocês. Finalizei a terceira corrente. Venho, vou... Terceira carreira, desculpe, fecho aqui. Fechei com ponto baixíssimo. Aí, eu subo. Um, dois, três. É a altura do ponto alto. E aqui, eu vou fazer. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E aqui, um aumento. Então, fica dois pontos baixos e um aumento. Tá? Aqui, mais um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E um aumento. Vou fazer a minha carreira aqui e volto com vocês. Voltando aqui, ó, gente. Eu já fiz a minha quarta carreira. Eu vou agora já para as carreiras sem aumento. Tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma dica para vocês. Aí, vocês veem o tamanho da... A dica para qualquer touca. Aí, você vê o tamanho que você quer. Se você quer para uma cabecinha de bebê maior, você faz mais uma volta. Se for um bebê menor, você reduz o número de voltas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou iniciar com duas. Porque eu vou fechar três pontos juntos. Eu ia até mudar o ponto. Porque, para vocês que podem ter que ter algum iniciante, eu peguei aqui o pontinho mais complicado. Mas, eu vou ensinar isso a vocês. Deve ter muita gente aí que já sabe. Aí, eu coloco dois pontinhos só. Venho no mesmo ponto de base. Eu vou aproveitar e fazer aqui mesmo. Aqui, ó. Pego duas e deixo na laçada. Dou uma laçada. Tiro duas e deixo três na laçada. Não é tão difícil assim, tá vendo? Aí, aqui, eu tiro todos juntos. Aqui, eu dou uma... Uma correntinha. Pulo um ponto. Aí, vocês observem aqui, ó. Que esse ponto corresponde aqui. Então, o outro que está colado é o que eu vou pular. E eu venho para esse. Dou uma laçada, ó. Tiro dois. Deixo dois. Dou outra laçada. Tiro dois. Deixo agora três. Dou uma outra laçada. Tiro dois. E agora, fica um quatro. Aí, eu tiro todos de vez. Uma correntinha de separação. Vou repetir mais uma vez. O ponto é simples, ó. Uma correntinha de separação. E eu vou agora, é... Pular um ponto de base. Pulei um ponto de base. Venho aqui, ó. Dois. Puxo só uma laçada. Deixo três. Puxo. Dois. Deixo quatro. Vou repetir, que eu acho que eu me atrapalhei na hora de explicar. Um pontinho, né? Pra fechar. Aí, eu venho, ó. Dou a laçada. Pulo esse. Venho aqui nesse. Um ponto. Ó. Puxo a laçada como se eu fosse fazer. Tiro duas. Deixo duas na argola. Dou outra laçada na agulha. Ó. Introduzo. Puxo. Puxo. Tiro duas. Agora, vão ficar três. Tá vendo? Aí, dou outra laçada na agulha. Venho aqui. Entro. Puxo duas. Agora, eu vou ter quatro. Quando eu tiver quatro, eu tiro todas de vez. Aí, dou um pontinho. Certo? Eu vou fazer todas aqui e volto com vocês. Voltando aqui, ó. Pra fazer o último pontinho. O nome desse pontinho é puff, gente. Eu esqueci de falar pra vocês. Aqui, ó. Pulo uma. Dou uma laçada. Aí, venho aqui. Um. Dois. Só tiro as duas primeiras laçadas. Deixo todas na agulha. Tirei. Um ponto de separação. Aí, aqui. Eu venho aqui. Ó. E dou um ponto baixíssimo. Certo? Aqui mesmo, eu já vou subir, ó. Uma. Duas. Se eu subir três, ele vai ficar muito altinho. Aí, eu subo sempre duas. Pra fazer esse ponto, ó. Um. Aí, tiro duas. Fica duas. Aqui, ó. No início, ele só vai ficar três. Certo? Porque a gente só iniciou com dois. Aqui, agora. Certo? Uma. Correntinha de separação. Olha aqui, ó. Eu tenho essa. Que é a correntinha de separação. E tenho esse espaço aqui, ó. É nesse espaço que eu vou fazer de novo, ó. Um. Deixo duas. Venho cá, ó. Puxo duas. Deixo três na alcinha. Tá vendo? Puxo duas. Deixo três na alcinha. Tá? Eu vou fazer aqui. Ó. Aí, pulei. Tá vendo? Aqui é o intervalo. Aí, aqui tem esse espaçozinho do próprio ponto, ó. É nesse que eu vou fazer. Eu acho que fica mais bonitinho. Ó. Dois. Três. Eu vou fazer aqui. Mais. Uma, duas, três, quatro carreiras. Eu vou fazer só mais três carreiras. E volto. Pra ver se eu dou logo a abertura total do final. Ou vejo como é que fica. Tá bom? Então, eu vou fazer. Com vocês, já, já. Olha, gente. Já fiz três carreiras do ponto puff. Tá vendo? Aí, agora. A gente tava fazendo um pontinho só de separação. Agora, a gente vai fazer dois. Pra abrir um pouquinho a aba do nosso chapéuzinho. Aqui, ó. Um. Dois. Ó. Dentro. Puxa dois. Deixa dois. No início. Puxa dois. Deixa três. Puxa os três de vez. Aí, aqui, agora. Eu vou dar dois pontinhos. Que é pra abrir um pouquinho a aba. Aqui dentro. A gente não faz. Vem pra aqui, ó. Na direção do próprio ponto. Tá vendo? Em cima. Que ele fica. O ponto já deixa essa aberturazinha aqui, ó. Dois. Puxo. Agora, ficou três. Uma laçada. Puxo. Agora, ficou quatro. Eu tiro os quatro de vez. Agora, um. Dois. Certo? Aqui, venho. No próximo. Ó. Um. Ficou duas na laçada. Ficou duas laçadinhas. Tiro duas. Opa. Tiro duas. Ficou três. Ó. Tiro duas. Ficou quatro. Tiro todas de vez. Mais dois. Duas correntinhas em separação. Ô, gente. O meu jeito de enrolar no dedo é porque eu aprendi muito cedo, viu? Aí, hoje, eu já tentei fazer da forma que o povo faz hoje. Não consigo de jeito nenhum. Me atrapalha tudo. Certo? Então, vocês vão ver meu dedinho enrolado assim. Não se preocupe, não. Porque é a forma que eu aprendi, tá? Aí, tirei uma laçada. Deixei duas. Dou a laçada na agulha. Volto aqui. Duas. Deixo três. Outro de novo. Duas. Deixo três. Certo? Duas. De separação. Aí, eu vou fazer mais três carreirinhas desse jeito e volto pra fazer a aba com vocês. Certo? Três carreirinhas com dois pontinhos de separação. Meu último pontinho puff aqui, ó. Da sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o último pontinho puff eu venho fazer com vocês. Só. Pontinho puff. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Dou meu ponto baixíssimo. Aí, terminei. Agora, a gente vai fazer esse biquinho aqui, ó. Certo? Esse babadinho, na realidade. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu fiz? Eu fiz um, dois. Vou fazer... Continuar com ponto puffs, ó. Um. No mesmo lugar. Fiz um ponto puff. Duas correntinhas. E voltei no mesmo lugar e vou fazer outro ponto puff. Tirei dois. Deixei dois. Tirei dois. Deixei dois. Tirei dois. Deixei quatro. Puxei todos de vez. Certo? Então, quatro pontos puffs. Aqui eu dou um pontinho só. E vou pro outro. Na realidade, é um ponto de arremate, ó. Um. O segundo. Deixo três na agulha. O terceiro. Tiro dois. Deixo três. Duas correntinhas. Volto no mesmo lugar. Tiro dois. Deixo dois. Tiro dois. Deixo três. Tiro dois. Deixo quatro. Tiro todos de vez. E arremate meu pontinho separando os dois. Tá bom? Vamos aqui de novo. Ó. Dei a laçada. Vou aqui. Tiro dois. Deixo dois. Laçada. Tiro dois. Deixo três. Laçada. Tiro dois. Deixo quatro. Tiro todos de vez. Dois. Duas correntinhas. De separação, na realidade, a gente tá fazendo um lequezinho. Só que com um ponto puff. Tá bom? Aí, aqui, entrei no mesmo lugarzinho da outra. Deixa eu botar aqui pra não ficar feio. Aqui, ó. No mesmo lugarzinho. Tiro dois. Deixo dois. Tiro dois. Deixo dois. Ou deixo três. Agora, tiro dois. Deixo quatro. Um pontinho pra arrematar entre um e outro. Aí, aqui, a gente vai fazer até lá o finalzinho. Vamos ver aqui. De novo, ó. Tiro dois. Deixo dois. Tiro dois. Deixo três. Tiro dois. Deixo quatro. Dois pontos de arremate. Aí, vamos de novo. No mesmo lugar. Ou dois pontinhos. Duas correntinhas de separação. E vem e faz outro ponto puff. Ó. Ponto. Puff. Tiro todos de vez. Um pra separar um do outro. Eu vou fazer aqui. Até lá. O finalzinho. E volto pra fazer o biquinho. Que é esse biquinho aqui, ó, gente. De finalização. Volto pra fazer com vocês já, já. Bom. O início do biquinho aqui. Pensei que tava gravando, mas não tava. Vou explicar pra vocês. Um ponto baixo. Aí, faz uma correntinha. Dá uma laçada. Vem aqui. No mesmo lugar. Faz meio ponto alto, ó. Tira todos de vez. Aí, vem no próximo espaço aqui. Ó. Um ponto baixo. Uma laçada. Uma correntinha. Dá uma laçada. No mesmo lugar. Meio ponto alto, ó. Aí, vem pro próximo. E, ó. Tô colocando aqui dentro, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. Uma laçada. Meio ponto alto. Tudo de vez. Aí, vem pro próximo espaço. Que, no caso, é aqui, ó. Onde eu tô colocando. Aí, vem. Um ponto baixo. Uma correntinha. Uma laçada. Tira os três de vez. Que é meio ponto alto. Aí, vem no próximo espaço. Uma. Um ponto baixo. Uma correntinha. Uma laçada. No mesmo lugar. Tira os três de vez. Certo? No próximo espaço. Ó. Quando é o leque. Deixa eu explicar pra vocês. Quando é o leque. Eu boto dentro do leque. Tá vendo? Um ponto baixo. Uma correntinha. Dá uma laçada. Meio ponto alto. Aí, vem aqui, ó. No outro. No outro ponto puff. Puff da do leque. Ó. Ponto baixo. Uma correntinha. Dua laçada. E faço. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Do último ponto puff desse leque. Pra o de cá, eu só vou direto, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. Meio ponto alto. Não enganche, não, amado. Aqui. Aí, aqui. Dentro do leque. Um ponto baixo. Uma correntinha. E vou e faço de novo, ó. O meio ponto alto. Aí, vou fazendo até o final. Quando eu terminar. Eu volto pra explicar pra vocês. A pequena diferença que ficou entre um e o outro. Né? E o arremate final, eu acho que vocês sabem fazer. Mas, eu vou dar uma dica. Volto já. Ó. Trazer aqui, já no finalzinho. Ó. Eu dei um ponto baixo. Uma correntinha. Meio ponto alto. Aí, vem no próximo espaço. Um ponto baixo. Uma correntinha. E... Meio ponto baixo. Aí, eu venho aqui. Na base. E um ponto baixíssimo. Né? Corto. Pra poder arrematar. Ó. Eu faço assim. Puxo. Aí, essa linha aqui. Eu no início não falei da agulha. Porque, como eu tenho aqui na minha bancada. Sempre a mão. Eu esqueci de avisar. Mas, nos materiais também tem uma agulhazinha pra gente arrematar. Ó. Aqui, ó. Eu pego pelo avesso. Pego alguns pontinhos. Ó. E passo ela por alguns pontinhos. Ó. Certo? Aí, aqui. Já tenho. Se eu quiser, eu volto um pouquinho. Já tenho o meu. Arremate. Aí, eu pego. Ó. Cola pano. Não bota muito, senão fica duro. Corto. Aqui. Boto um pouquinho de pano. De cola pano. Só pra... Ó. Passa a mãozinha. Lembra aquele do início? Na realidade, ele já tá arrematado. Certo? Porque eu arrematei junto com o crochê. Aí, eu só venho aqui. Pronto. Nosso chapéuzinho... Ixi, deixa eu fechar essa cola aqui. Nosso chapéuzinho está prontíssimo. Ó. Vai ver uma pequena diferença entre esse e esse. Ó. É bem pequena. Mas tem. É que esse eu fiz com agulha 3. E esse com agulha 3,5. Certo? Mas ficou lindo do mesmo jeito. Olha. Que coisa mais fofa, gente. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui agora. Ó. Deixa eu mostrar a minha caixa preciosa. Deixa ela aqui. Ó a preciosidade que é essa caixa. Eu vou fazendo os crochês. As sobras de linhas ou algum, eu vou fazendo e vou colocando aqui dentro. Então, dessa cor mesmo, eu não tenho. Aí, vamos ver aqui agora. O que é que a gente pode botar aqui. Eu posso colocar... Deixa eu ver se como fica... Eu posso colocar um enfeitezinho aqui do lado. Certo? Deixa eu ver se eu tenho um lacinho. Esse lacinho também combina. Olha, gente. Esse lacinho aqui ficaria fofo. Certo? Então, a gente vai... Aqui eu tenho minha caixa de preciosidade. Tenho maiores, menores, se eu quiser. Ó. A branca. Aí, depois eu escolho uma e colo. Mas eu gostei desse aqui. Bom, decidi que eu vou colocar esse aqui mesmo, tá? Eu geralmente coloco com a pega-mil. Ó. Ah, gostei desse enfeitezinho. Certo? Eu boto um pouquinho da cola, pega-mil. Deixa eu secar só um pouquinho aqui. E venho no lugar e fixo. Deixa eu tirar da bonequinha pra não... Na cabeça do kit. Eu boto aqui. Pra esperar secar, eu posso usar... O meu... Prendedor. Esse tá curto. Mas eu tenho aqui. Olha. Ó. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Viu, gente? Se quiserem que eu faça os outros dois. Esses dois modelos é só deixar. Tá bom? Um beijo de luz. Até o próximo vídeo.